Olá, hoje aprenderemos a enviar mensagens para vários usuários. Para enviar mensagens para vários usuários, é primeiro preciso encontrar uma lista de usuários para enviar essa mensagem. Essas listas podem ser encontradas, por exemplo, na seção de participantes dentro de um curso ou disciplina. Vamos acessar então a página de um curso ou disciplina. Selecionar a seção de participantes. Aqui teremos acesso aos participantes. Vou aplicar um filtro. Digamos que eu queira enviar mensagem apenas para os alunos deste curso ou disciplina. Então, clicarei um filtro de papel ou papel estudante. Vou clicar o filtro. Eu tenho uma lista apenas com os estudantes. Eu posso clicar no botão selecionar tudo, que é esta caixinha de seleção no cabeçalho da tabela de usuários. Ou posso selecioná-los individualmente. Nas caixas de seleção, à esquerda dos nomes dos usuários. Vou selecionar os usuários, quais eu tenho interesse em enviar uma mensagem. E, ao final da lista, eu terei uma caixa de seleção, cujo título é Com os usuários selecionados. Aqui, eu posso escolher Enviar uma mensagem. Reparem. Agora, eu tenho uma caixa de mensagem, para a qual eu vou enviar uma mensagem para três pessoas. E, envio a mensagem para três pessoas. A mensagem foi enviada. E, se eu vier agora aqui no painel de mensagens, clicar sobre, reparem que eu tenho mensagens enviadas agora para os três usuários. E, se eu vier agora aqui no painel de mensagem, clicar sobre, reparem que eu tenho mensagem. E, se eu vier agora aqui no painel de mensagem, clicar sobre, reparem que eu tenho mensagem.